Hum, é crise ou ainda reestruturação? Michele Barros, principal âncora substituta da Globo, pede demissão do canal após 12 anos. Fala galera, bloco social notícias começando. Michele Barros pegou os espectadores da TV Globo de surpresa ao anunciar sua demissão. Contudo, ao que tudo indica aos fãs, ela vai voltar em breve, para as telinhas ou para seu próprio celular. Segundo o colunista Flávio Rico, do portal R7, a jornalista já está se organizando para retornar às câmeras, onde esteve por 12 anos a TV Globo, mas de forma totalmente inovadora. Ainda de acordo com o colunista, Michele irá trilhar novos caminhos do entretenimento. Ela própria falou ao programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, que deve voltar, mas de uma forma diferente. E aí, é crise ou reestruturação no Plim Plim? Bloco Social Notícias.